Deixa eu ver isso. Agora é que vai ser. No próprio bolso. Quero que empurrem as ações de Steve Madden pela goela de seus clientes até eles engasgarm. E agora vem a Blaze. Ela tá superando todos eles. Porque a Blaze literalmente tá roubando os pobres e dando pros influencers. Aqui é John Vlogs, porra. Eu falei o que que era 5 mil contos na rodada, né? Usa meu conto na puta do Blaze. Antes de fazer esse vídeo aqui, pra conseguir ter informações, eu contutei vários dos meus contatos que são famosos. E eu também já recebi várias ofertas de cassinos online. A Blaze, assim como todos os outros cassinos online, paga desse jeito. O influencer que vai ser contratado recebe um link ou cupom da Blaze. E ele vai ser pago de 3 formas. Primeiro, um valor fixo. Pode ser de 100 mil reais, no mínimo, até 50 milhões de reais. Nos níveis mais altos, como o livro do Neymar e do Felipe Neto. Ele também recebe uma comissão por cada pobre. Quer dizer, por cada iludido que lá se cadastra pelo link dele. Ou usar o cupom do influencer. E a terceira forma de receber, que é literalmente tirar dinheiro do pobre e colocar no bolso do influencer. O seu influencer vem a dinheiro cada vez que você vai lá na Blaze e perde dinheiro. Sabe por quê? Porque a Blaze paga pra ele uma comissão sobre todas as suas percas. Resultado, como lobos carniceiros famintos pra devorar a sua presa. Os influencers aos montes correm atrás da Blaze. Loucos pra conseguir fechar uma parceria. Mas a Blaze não é qualquer uma, né? Ah, a Blaze não é. Ela gosta dos grandes. Pra ser chamado influencer, tem que ter, no mínimo, 10 mil visualizações por vídeos no YouTube. Ou pelo menos 500 mil seguidores no Instagram. Ah, a Blaze tem fome. A Blaze quer os grandes. Mas agora, inverteu. Agora os grandes também querem a Blaze. Neymar, Santos, Botafogo, Atlético Goianiense. Felipe Neto, Carlinhos Maia, Vitube. Já fiz, né? John Vlogs. Flow Podcast. Jéssica Kayane. MC Pose. Orochi. MC Mirella. Mel Maia. João Caetano. E aquele que, na minha opinião, é o maior do YouTube. Pelo menos é o que eu mais gostava. O Digo. O Digo também. Ah, a lista é longa. Mas todos eles têm uma coisa em comum. Nenhum deles vai falar pra você quem que é o dono da Blaze. Quem é o chefe? É segredo. Ninguém sabe. Isso aí nunca foi dito na história da internet. Por que será, né? Que isso aí nunca foi dito. Outra coisa que a Blaze ama é fazer o pobre de trouxa. Desde saques que nunca chegaram. Dinheiro que sumiu. Aplicativo que travou logo depois de ganhar. Pedir inúmeras confirmações e sumir com o dinheiro. Antes do dinheiro ser sacado. Deixar 5.998 reclamações. De pessoas no Reclame Aqui. Acusando a Blaze de golpe. Sem nenhuma resposta. E até ignorar todos os comentários de dezenas de milhares de clientes da Blaze lá no Instagram. Sem nenhuma resposta. Contra tudo e contra todos. Os influencers que divulgam a Blaze. Não dão 5 minutos de pesquisa no Google. Antes de fechar a parceria. Por que com 5 minutos de pesquisa no Google. Eu já descobri que a Blaze não tá no Brasil. A Blaze tá numa ilha no meio do nada. No endereço que sabe Deus lá onde é. O endereço da sede da Blaze ninguém sabe. Porque lá no endereço oficial não tem Blaze. O Instagram ninguém responde. Na justiça os processos nunca andam. Porque a empresa não existe. O dono faz de tudo pra nunca aparecer e nunca ser visto. E eu te pergunto. Você. Você que é dono da Blaze. Por que você não quer aparecer? Por que que ninguém pode saber quem você é? Mas hoje isso vai mudar. Hoje você vai aparecer. Mas antes de contar pras pessoas quem você é. Eu preciso te contar uma coisa. Eu não ia fazer isso. Eu não ia mostrar a farsa que tá por trás de todos os joguinhos aí da Blaze. Eu não ia mostrar a pilha de empresas inexistentes. A pilha de processos nunca respondidos. As reclamações de roubo, de crime, de desaparecimento de valores. Ah, eu não ia mostrar isso. Se eu também não ia ler as 5.998 reclamações. Que nenhum dos senhores tiveram o trabalho de ler nem de responder lá no Reclame Aqui. E eu não ia fazer isso porque o canal do Abraham fez. O Abraham não ia deixar isso barato. Ele fez um documentário digno. 40 minutos. Expondo tudo o que vocês fizeram. E vocês fizeram o que? Silenciaram ele. Ao mesmo tempo que vocês têm essa ânsia por exposição. Essa ânsia por pagar os outros pra falar bem de vocês. Fazer isso a todo custo. Até mesmo tirando dinheiro dos pobres. Pra dar dinheiro aos influencers. Que com todo respeito já são ricos e nem precisam de dinheiro. E ao mesmo tempo vocês querem calar a todo custo quem tenta mostrar a verdade. Ah, vai ser assim. Vai ser assim, né Blaze? Já que o Abraham não pode falar. Eu vou falar. Vocês já falaram pra mim que eu poderia falar de vocês, né? Não, eu posso falar de vocês. Mas eu tenho que ser pago pra isso. E eu só posso falar se eu for falar bem. E eu nunca quis ser muito bem pago pra falar de vocês. Porque eu não preciso de dinheiro. Eu sempre recebi vários e-mails e várias ofertas. O tempo todo. Casa de aposta. Me oferecendo dinheiro, dinheiro e dinheiro. E eu sempre neguei. E vocês? Vocês fizeram o que? Ele negou porque tava barato. Vamos subir a oferta. Dois milhões de dólares. Todo mundo tem um preço. Tudo isso, Daniel, pra você falar um pouquinho. Só um pouquinho da Blaze. Fala um pouquinho no seu vídeo. Faz um post. Stories. Uma menção. Fala o nome. Horrores de dinheiro. Montantes. Piles de dinheiro. Só pra eu falar o nome. Mas relaxa, hein. Hoje eu vou falar. Hoje vocês vão aparecer. Blaze, relaxa. O vídeo de hoje é só seu. Uma história misteriosa. Empresas fora do Brasil. Dono com. E todo mundo se recusa a mostrar famosos, influencers, brigas, mentiras, histórias inventadas, famílias destruídas. Faz onde que as pessoas que não percebem por que aceitou o Blaze foi o Neymar, mano? O Neymar tem milhões, mano. Tipo, pra quê, mano? Não é? Pra quê estar a sujar a imagem com o Casino, mano? Quando o pessoal já curteu a boé da cena dele, tipo, como jogador e, né? Acho que é mesmo por ganância, meu. Foda-se. O gajo tem milhões e milhões. Ele vai aceitar um Casino, meu. Reclamações infinitas. 99,9% no Brasil, mesmo que eles neguem isso. Na verdade, ela diz ser um Casino Internacional. Hi, Lorena. Mas como você vai descobrir no decorrer do vídeo, o esquema da empresa acontece apenas com os brazucas. Mas, Daniel, Casinos não são ilegais no Brasil? Se você tá pensando isso, a resposta é sim, eles são ilegais. O Decreto-Lei 9.215, de 46, assinado pelo presidente Eurico Gaspar Dutra, proibiu todos os jogos de azar no Brasil. Sob o argumento que o jogo de azar é degradante para o ser humano. Ah, mas ele não proibiu só os cassinos físicos? Não. Cassinos online que residem aqui no Brasil também são ilegais e proibidos. Mas, é. O brasileiro sempre vai descobrir uma maneira de burlar a lei, né? Se você ir pra uma ilha deserta, minúscula, uma ilha no meio do nada, sediar seu carcinular e atuar no Brasil através da internet, não é ilegal. E foi exatamente isso aí que a Blaze fez. E antes de falar como a Blaze conseguiu burlar a lei até agora, já poderão pensar por que o presidente Dutra proibiu todos os jogos de azar com argumento que os jogos de azar degradam e destrói um ser humano? Ele fez isso porque naquela época, os cientistas já tinham descoberto que esses jogos exploram uma vulnerabilidade do ser humano. Eles literalmente ganham dinheiro explorando a parte irracional do nosso cérebro. A dopamina. Não vai ter nenhuma explicação científica aqui, eu vou resumir. A dopamina é uma substância que faz você sentir desejo de alguma coisa. E depois ela também faz você sentir prazer quando recebe aquilo que você desejava. Isso aí pode ser ruim, mas pode ser bom. Por exemplo, a dopamina é boa se você sentir prazer em cenouras, mas ela é ruim se você ficar viciado em chocolate. A dopamina é boa se você sentir prazer em fazer exercícios, mas ela é ruim se você sentir prazer em cocaína. Falando na cocaína, os cassinos deixam o seu cérebro igualzinho ao cérebro de alguém que é viciado em cocaína. E desde 1950, os cientistas já sabem disso. Em 1954, James Olds e Peter Milner conduziram o estudo dos ratos. Primeiro, eles colocaram eletrodos lá na cabeça dos ratos. Os eletrodos eram conectados à área do cérebro dos ratos responsável por liberar dopamina. Que é a substância responsável por fazer você sentir prazer. Depois disso, os ratos foram deixados numa caixa. E essa caixa era pequena e só tinha uma alavanca. Os ratos ficaram lá até eles descobrirem que toda vez que eles pressionassem aquela alavanca, o eletrodo daria um mini-choque no cérebro deles e dopamina seria liberada em seu cérebro. O que os pesquisadores perceberam? Os pesquisadores descobriram que os ratos pressionavam a alavanca repetidamente, buscando a sensação prazerosa proporcionada pela liberação de dopamina. Mesmo se significasse ignorar as necessidades básicas dele, como comida, água e reprodução. Os ratos paravam de comer, de beber água e de se reproduzir pra ficar o dia inteiro apertando a alavanca de dopamina até morrer. E aí, pra impedir que aqueles ratos morressem apertando a alavanca de dopamina o tempo todo, os cientistas fizeram o quê? E dificultaram o máximo possível que eles apertarem a alavanca. Eles colocaram os ratos numa caixa muito maior. De um lado da caixa, o rato tinha comida, água e disponibilidade de reprodução. Do outro lado da caixa, bem distante, depois de passar por inúmeros sacrifícios, o rato teria acesso a um pequeno lugar com uma alavanca de dopamina. Os ratos começaram a arriscar a própria vida, encarar condições destruidoras, abrir mão do bem-estar deles, da segurança deles, pra fazer uma coisa. Apertar a alavanca e obter dopamina. Peraí, alavanca? Sim, literalmente alavanca. Legal, né? Igual aquelas alavancas de caça de níquel dos cassinos. Ah, mas hoje não é alavanca, né? Hoje é o foguetinho, hoje é a roleta, hoje é o jogo de cartas. Mas o efeito da droga na sua cabeça ainda é o mesmo. A única coisa que mudou é que agora o cassino não é físico, ele tá no seu bolso. E o nome dele é Blaze. E dentro da base tem uma inteligência artificial por trás de todos os jogos que estão lá, feita pra tomar o seu dinheiro e te fazer de otário. Sim, tem um robô lá dentro. Esse robô é programado pra fazer você pensar que você vai ganhar dinheiro. Um pra você. E depois tirar tudo que você tem. Um, dois, três, quatro, cinco pra mim. Primeiro passo. Você pensa que é mais inteligente que o robô. Seu pensamento é... Vou colocar cem reais aqui na Blaze. Vou jogar. Assim que eu ganhar meu primeiro real, eu tiro. Pois é. Você acha que o robô não sabe disso? Ele sabe disso. Ele vai deixar você colocar o seu dinheiro lá dentro. Vai deixar você jogar. E vai deixar você ganhar. Você coloca o dinheiro lá dentro e vai direto pro foguetinho. Primeira coisa que acontece é... Você ganha. Ah, eu ganhei pela primeira vez. Eu coloquei e já ganhei. É muito fácil. Mas eu não sou idiota. Eu vou lá sacar meu dinheiro. Tá na hora, né, de você sacar seu suado dinheirinho conseguido através de um jogo de azar. Meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade. Vou lá, clico em sacar. Não pode. Porque você só pode sacar o dinheiro depois de você conseguir ganhar o dobro do dinheiro que você colocou lá dentro. E pra colocar o dinheiro lá dentro, você não precisou fazer nenhum cadastro, tá, seu trouxa? Mas pra tirar o dinheiro... Ah, aí você vai precisar enviar o documento até do seu cachorro. Ah, mãe, tudo bem. Eu consigo ganhar de novo, né? Coloquei 100 reais. Joguei uma vez aqui, ganhei. Eu volto lá, ganho de novo. Beleza. Agora o robô vai entrar em ação. E ele vai fazer... Pra pôr o dinheiro, tá? Vai. Agora pra tirar? Oi. O banho do cão e o caralho. Fazer você perder tudo que você tem. De pouquinho em pouquinho, você vai perdendo dinheiro e vai tentando... recuperar e não consegue. Viado, perdi mano, 300. Nem 300, tava 200 e pouco. Mas, se por acaso, por um acaso você conseguir. Se por acaso você for muito inteligente, genial, diferente. Você é o cara, você é capaz de enganar o algoritmo. Você é o mais inteligente do mundo. Você literalmente engana o robô que tá enganando milhões de pessoas todos os dias. E você consegue ganhar muito dinheiro dentro da Blazer. Nas pouquíssimas vezes que o robô erra e isso acontece, eles ativam o sistema à prova de trouxas. E aí, seu dinheiro some, sua conta é banida, você perde tudo, o aplicativo trava, o saque não chega, o dinheiro não aparece. Eles solicitam mais documentos. E no período de análise, eles nunca retornam com a resposta. No final das contas. Ah, mam, tipo, imagina. Eu acho que os casinos cá em Portugal, BetClick e Solverde, acho que isto não acontece, mano. Tipo, a cena de teres problema pra tirar o dinheiro, acho que é tipo raríssimo. Não sei, mano. Acho que é mesmo raríssimo. São casinos legais, estão registados. Eles têm a papelada toda. Toda a gente sabe quem é o dono. E estou a dizer isto e não tenho nenhuma dessas parcerias. Pronto. Agora, ele está a falar da Blaze. Tipo, não sabes quem é o dono da Blaze. Não sabes nada. E está cheio de reclamações. Estás a perceber? Nunca tive nenhum problema. Exato, exato. Por isso eu estou a dizer, tipo... A cena que ele está a falar do vício, acho que serve pra qualquer tipo de casino. Vocês estão a ver? Aquele que é tipo tirar os pobres pra dar os ricos e não sei o quê. A cena da dopamina e tudo mais. Pronto. Agora, quanto a cena de tirar dinheiro do site, acho que não acontece com Solverde. E se acontecer, vocês podem mandar mensagem e vocês vão ter apoio. Tenho quase toda a certeza, mano. Tenho mesmo quase toda a certeza. Você perdeu tudo, mesmo que você tenha ganhado. Sim, sim, mas é o que eu estou a dizer. A chance do casino de fazer dinheiro é mais alta do que tu a fazeres dinheiro, mano. Há pessoas que metem dinheiro e sacam mais. Há pessoas que, se calhar, entram com 100 e saem com 1.000. Mas isso acontece 1 em cada 1.000 pessoas. Estão a perceber? Aonde que a parceria que eu tenho é a Keydrop. Já houve um rapaz que meteu... Mano, eu sei que os meus modos, algum dos modos o conhecem. Então, eu fui lá pra aí 70 euros ou 90 euros, sacou uma Dragon Lore, meu. E ele depois dividia Dragon Lore em BS 15 e ele nunca mais meteu os pés no Keydrop. Mas não é toda a gente, meu. Como é que é, Protoski? Como é que é, Inês Martins? Sacou Dragon Lore no Keydrop. Ui, mas já foi há mais de um ano atrás. Já foi há muito tempo. Eu sei que algum dos meus modos devem se lembrar. Ele passou aí e nem quis acreditar e pedi pra ele mandar o perfil e tudo mais. Mano, fui sorte, mano. Eu disse, mano, fui sorte, mano. Não se esquece. Veste a maior borra da tua vida. Nunca mais... Mano, tu nem penses em meter o dinheiro da Dragon Lore lá no site, mano. Tipo, pá, sei lá. Mete panheiro, mete no banco, meu. Faz o que tu quiser. Lembra esta noica? Mano, não gasta com uma Dragon Lore, meu. Foda-se. Mas eu estou-te a dizer. Mas isto é um em cada mil pessoas, mano. Ou em cada dez mil. Mano, é o que é, meu. É como jogar o Euromilhões. Né? Vocês vão jogar o Euromilhões dez, vinte anos e se vocês sacarem... 2% do dinheiro que vocês ganharam, Nossa Senhora, mano. Né? É um jogo... Mano, é foda, mano. E agora, o que que resta pra você? Resta reclamar. Resta falar. Resta contar isso com o mundo. Ai, não reclame aqui. Ah, nessa altura, a Dragon Lore não valia o que vale hoje. Ó, está noica. Isto, isto já foi o quê? Um ano e está lá atrás dois. Já foi há muito tempo. São os dois anitos. Nessa altura, a Dragon Lore não está ao valor que está hoje. Oxalá que ele tenha guardado a Dragon Lore. O que eu não acredito. Porque eu acho que ele truco por bué skins. Tipo... Ai, quero mesmo quatro fish. Quero uma Kappa fish. Quero uma W fish. Uma Deagle fish. Né? E ele, tipo... Pronto, eu dividi a skin. Vamos ver? 1.998 pessoas também foram lá. Cara, elas não receberam sequer uma resposta. Eu fiquei muito contente por ele, mano. Ah, vai no Instagram, então. O último post da Blaze tem mais de 17 mil comentários. Todos com a mesma acusação. Golpe. Roubo. Meu dinheiro sumiu. Ganhei. E depois sumiu tudo. Saquei e nunca chegou. E adivinha? Nenhuma resposta. Resta recorrer à justiça. Então, processar a Blaze. E é aí que o sistema à prova de trouxas vai entrar em ação. Você simplesmente não pode processar a Blaze. Porque a Blaze não tá no Brasil. Ela não tem CNPJ no Brasil. E ela não responde nada aqui no Brasil. A Blaze tá naquela ilha no meio do nada. Você acessou o site na ilha do meio do nada porque você quis. Agora eu te pergunto. Como que uma empresa dessas consegue chegar tão longe? Patrocinar tantos influencers sem ter nenhuma procedência? Fazer tanta coisa sem provar nada? Com tantas reclamações, com toneladas de acusações de golpe nas costas? Como ela consegue patrocinar tanta gente? Eu te respondo. Pelo QI. Quem? Indica. Vem aqui comigo até o Instagram. Em fevereiro de 2022, Neymar fez um post no Instagram falando da Blaze. E fixou essa publicação no topo da sua página. No local de maior visibilidade possível. Na publicação em específico, um comentário chamou minha atenção. Comentário do YouTuber John Vlogs. Com um emoji de fogo. John Vlogs. Destacado. Um pouco de pesquisa e pronto. John Vlogs. O influencer por trás da Blaze que anda com segurança e a parça de Neymar. John, você é parça do Neymar? Azinho, azinho mais frio, por favor. Então você trouxe seu amigo, né? Seu amigo Neymar. Maior de todos. Sim, ele é o maior influencer do Brasil. Ah, se você tem maior influencer do Brasil, a ST automático. Quem em sã consciência vai recusar uma oferta? Vai recusar fazer uma publicidade que até o Neymar tá fazendo? Maravilha. Agora vem quem? Felipe Neto. Que inclusive odeia o Neymar por causa de política. Fala que o Neymar não se preocupa com o pobre. Que o Neymar não se preocupa em eleger alguém que ama o pobre. Felipe Neto. O defensor dos pobres. Que ganha dinheiro toda vez que um pobre perde dinheiro na Blaze através da indicação dele. E foi desse jeito com Botafogo, Atlético Goianiense, Felipe Neto, Carlinhos Maia, Vitube, John Vlogs, Clube Podcast, Jéssica Cayane, MC Pose, Orochi, MC Mirella, El Maia, João Caetano. Ah, a lista completa tem mais de 400 influencers, segundo o próprio Vlogs. 400, mano. 400? 400 que a gente cuida. Destiny, 300, 400? 300 ou 400 influencers que a gente fechou contratos pra Blaze? Eu não tô aqui pra falar de moralismo. Não vou pregar moralismo aqui, tá? Não tô aqui pra expor, nem pra falar que esses influencers estão errados. Não. Eu só quero uma coisa. Saber quem que é o dono da Blaze. E isso ninguém conta. O Vlogs, por exemplo, é a pessoa que melhor conhece a estrutura da Blaze. Lá no podcast Inteligência Limitada, ele falou que conheceu pessoalmente o dono da Blaze. O holandês. Se liga. Acabou indo numa luta do Face Tamper em Londres e de lá a gente foi reconhecer o dono da Blaze. Em Amsterdã, que a gente já trabalhava junto com ele. Ah, a conta parece que fecha, né? No site da Blaze a gente tem a informação que a Blaze tá em Curaçao. Uma ilha caribenha que é um paraíso fiscal. Ou seja, você pode cometer qualquer crime lá à vontade, se for relacionado a dinheiro, que não vai dar em nada. Afinal, o nome de lá é Paraíso Fiscal. Isso não é ator. E esse paraíso faz parte dos Países Baixos. Holanda é o mais famoso dos Países Baixos. Por que ninguém fala o nome do dono? Por que ninguém pergunta o nome do dono? O portal do Bitcoin perguntou. Em 2022, o Botafogo fechou o contrato de patrocínio master com a Blaze e se recusou a dizer para a reportagem do portal do Bitcoin quem assinou o contrato em nome da Blaze. Mas como dentro da internet tudo é rastreável, vocês não precisam falar. Eu vou descobrir. Blaze.com é o site oficial. Primeiro você vai no SimilarWeb e coloca o site. Meu Deus. 41,3 bilhões de acessos esse mês. É, o buraco é bem mais fundo. Calma, às vezes nem é só brasileiro. Às vezes tem outros países que a Blaze atende. Vamos ver de onde está vindo esse tráfego. Vamos ver de que país está vindo as pessoas. E 96,53% vem do Brasil. Na verdade, essa porcentagem é enganosa e 100% vem do Brasil. E eu vou te explicar por quê. VPN. Pra se manter anônimo, muitos usuários acessam a internet com VPN ativa. E a VPN muda a localização deles. 12% dos usuários online admitiram já ter usado VPN alguma vez na vida. E pelo menos lá no site da Blaze, 3,47%. Tá em outro país, 3,47% usando VPN. Todo mundo está acessando a Blaze em português. Literalmente. A empresa está arrancando dinheiro só de brasileiro. Só que até agora, você pode ir no site inteiro. Você não vai ver nenhuma informação. Até agora não aparece nenhuma informação de pra onde o dinheiro vai. Ah, meu Deus. Eu vou conseguir de outro jeito. Vamos lá pelo Pix. A Blaze recebe Pix. Se você fizer um Pix pra Blaze, quem recebe o Pix é a PagSmile. Já que a Blaze não responde o reclame aqui, a PagSmile deve responder. Vamos ver se tem uma pista lá. Ah, com certeza a PagSmile vai informar pra onde o dinheiro vai, né? Não é possível. Ou ela recebe o dinheiro, ou ela manda pra alguém. Certeza que deve ter uma reclamação da Blaze aqui e a PagSmile deve ter respondido. Com muito custo, eu achei. A PagSmile informa. Retiradas com a Blaze devem ser verificadas junto a ela. A empresa que gera a plataforma é a Profilic Trade N.V. Número de registro da empresa 150731 com endereço registrado em Groot. Catierg. 10. Curaçal e é licenciada e autorizada pelo governo de Curaçal. A Blaze opera sob a Master License of Games Service Provider. Número da licença emitida em 17 de setembro de 2018. Blá, 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 blá. Mensagem padrão. A Blaze é segura. Ah, mas isso aqui já ajuda. Isso aqui é um começo, porque se o dinheiro sumir, eu posso fazer minha cartinha, mandar pra Blaze nessa ilha aí, não tem do nada, e falar, Blaze, vocês me roubaram. Pode mandar meu dinheiro de volta que vocês roubaram de mim, por favor? Vamos tentar aqui, né? Quem vai receber a cartinha Profilic Trade N.V.? Número de registro 150731, registrado em Groot. Catierg. 10. Curaçal, vamos lá. Google it. As mãos do Jamie fazem. Vocês não imaginam. O quê? Já nasceu. Peraí, é o quê? Trust Morve? Ah, não. Cadê a Profilic Trade? Cadê a Blaze? Cara, se eu mandar a carta, quem que recebe? O lugar é uma residência. É literalmente um bairro residencial e não tem nada demais lá. Resuma. Se alguém tomar o dinheiro, você se lascou, tá? Porque ninguém vai receber a sua carta e ninguém vai responder você. Inclusive, o influenciador Daniel Scott foi lá e postou esse vídeo. Se você jogar no Google Maps, vai dar o endereço aqui da Trust Morve. E eu fiquei surpreso, porque se você der a volta aqui, é um bairro mega residencial, só tem mato. E aí eu entrei no site da Trust Morve. Eles são uma Shell Company. Uma Shell Company, ou uma Shell Corporation, uma empresa nativa sem ativos relevantes, segundo o Investor. Ela vai ser um tipo de empresa que pode ser utilizada de maneira legal por empresas em fase inicial de captação de recursos. Por empresas que não têm dinheiro. Não é o caso da Blaze, né? Mas elas também podem ser usadas por negócios criminosos, para facilitar a lavagem de dinheiro, criar barreiras e evitar processos jurídicos, já que não possuem capital ativo que possa ser apreendido para reparação. Como o endereço da Blaze não existe, todo mundo que mandar processo pra cá cai nessa empresa que não tem nada a ver com o assunto. Ninguém lê, ninguém responde, ninguém acha nada. Mas olha como é estranho. Uma empresa que só vende pro brasileiro, que só recebe tráfego num site de brasileiro. Por que que uma empresa que opera só no Brasil, não tem um representante no Brasil? Na verdade, a Blaze tem um representante e eu achei ele, só que ele não tá no Brasil. Pelo menos é o que parece, em 2022, quando o Botafogo fechou o contrato com a Blaze, no contrato oficial que eles tiveram que mandar para alguns veículos de imprensa, eu tive acesso. Lá tinha o nome, Santiago Afonso. O único contato que existe do Santiago na internet é aqui, ó, no LinkedIn. Ah, LinkedIn? Falando em LinkedIn, a Blaze recruta funcionários pelo LinkedIn. Como é que ela e tão mundo? Será que os funcionários trabalham? Já que a sede não é em coração, deve ter um lugar aqui. Se alguém não tem sede nesse endereço, deve ter um endereço. Porque o LinkedIn é mundial, várias empresas grandes recrutam por aqui. Vamos ver, 218 funcionários da Blaze. 194 trabalham. Brasil, estão no Brasil. 55 estão no estado de São Paulo. E quase todo mundo é suporte. 160 são suporte. Cara, 160 suporte? Isso aí é no mínimo estranho. A Blaze não responde ninguém, não responde o reclamer aqui, não responde o Instagram. Vou pesquisar funcionários na Holanda. O dono é holandês. Holanda. Ninguém. Nenhum holandês. Bom, tem esse vice-presidente do Canadá. Canadá. Cara, isso aqui parece só um nome de fachada. Até o perfil do vice-presidente parece ser de fachada. Olha essa foto aqui. Pesquisa a foto no Google. Parece que eles pegaram uma foto aleatória, colocaram ela com um monte de efeito, cortaram ela. Tudo isso para dificultar o máximo possível de você achar uma foto parecida. E colocaram um nome genérico. Santiago Afonso. O cara que nunca apareceu. Você vai pesquisar quanto Santiago Afonso tem no mundo? Vai dar em nada. Pensa, Daniel. Meu Deus, deve ter alguma coisa. Já sei. No reclame aqui, a PagSmile falou que a Blaze está em Curaçal. E que a companhia que está por trás da Blaze é a Profilic Trade. O número de registro da empresa é 150731. Ah, será que o número de registro tem no Google? 150731? Tem merda nenhuma. Cara, vou ter que ir lá na Câmara de Comércio de Curaçal procurar esse registro. Câmara de Comércio de Curaçal. Registro 150731. Tem. Maravilha. Profilic Trade. E o endereço? Eu já vi. É o endereço da Trustmore. Ah, vamos ver se tem mais alguma coisa. Profilic Trade. Capital social, 10 dólares. Ai, 10 dólares. Sabe o que significa? O seguinte. Se um dia você processar a Blaze, o único dinheiro que a Blaze vai ter para te pagar é 10 dólares. Ai, meu Deus. Beleza, vamos ver. A Blaze tem um representante registrado. Olha, tem um nome. Não é de pessoa. É um nome de empresa. Dessa vez, uma empresa chamada Imor. Ai, de novo. Volta para a Câmara de Comércio de Curaçal. A Câmara de Comércio de Curaçal, no caso da Imor, tem um endereço. Será que é diferente? Não. É o mesmo endereço. O mesmo lugar que a gente já viu, só que o fundo do lote. Que não tem nada. Não tem nem prédio lá, cara. Ai, que saco. Vamos lá. Vamos ler o registro da Imor, que deve ter mais alguma coisa. Olha só. Finalmente, a Câmara de Comércio me forneceu uma coisa útil. Finalmente, eu achei a primeira pessoa física. Na teia de aranha da Blaze. Um holandês. E o holandês é chamado de George Bergman. Uma pesquisa no nome de George e eu descobri que ele é o fundador da Imor. A empresa de Curaçal, que é a casca jurídica para todas as outras empresas que atuam no nome dele. Volta para o like a din. A Câmara já me falou que o George é o dono da Imor. Lá no like a din do George. Ah, o George é o fundador da Trust Mori. Ah, que maravilha. Quebra-cabeça tá montado. O George é o dono da Imor. A Imor é dona da Trust Mori. A Trust Mori é dona da Profilic Trade. E a Profilic Trade é dona da Blaze. Cara, será que eu montei mesmo? Eu tentei contato com o George e também tentei contato com cada uma das três empresas que ele usa aí de fachada. Só que eu não fui respondido. Mano. Cara, eu preciso confirmar isso aí. Mas a história parece bater. Parece ser ele o dono mesmo. Porque o Vlogs fala que o dono é um holandês. Esse cara é holandês. Mas o que é esse holandês que é no Brasil, cara? Deve ter mais alguma coisa escondida. Esse cara sozinho fez tudo isso. Não é possível. O cara tem mó cara de laranja. Tinha mais uma coisa naquela resposta do Reclame aqui na PagSmile que me chamou a atenção. Play Japan sobre Master License of Game Service Provider. NUV. Ah, vamos precisar dessa licença. Achei o site da licença. Entra no site. Lá no site diz que pra você ter uma empresa dessa nessa ilha aqui, o representante da empresa tem que morar nessa ilha isolada. Pelo menos um representante. Ah, descobri por que que arrumou o holandês. O Jorge mora lá porque é obrigação ter alguém do país morando lá. E outra coisa. Vamos botar pro like, Jim. Será que tem vagas abertas pra algum lugar aqui que mostra onde que fica a 7W? E tem, pior que tem mesmo. Tem vagas abertas pra Malta que é onde fica a ilha no meio do nada que a Blaze tá. Ah, e quando eu vou pesquisar? Ah, então tem alguém trabalhando pra Blaze em Malta. O número de funcionários da Blaze trabalhando em Malta pelo like, Jim, é um. Só essa mulher. Rosiane De Manoel. Mora e trabalha pra Blaze em Malta. E as funções dela são essas aqui, ó. Então tudo em inglês, eu vou traduzir a mais importante. Reporte diário, semanal, mensal, anual ao controlador financeiro e ao CEO do grupo. Entrar em contato com o CEO e FC do grupo para reuniões de PSP, processo de auditoria e reuniões de gerenciamento. Cara, por que que na vaga fala que ela tem que lembrar de entrar em contato com o CEO se literalmente o CEO mora lá e só tem duas pessoas trabalhando lá, ela e o CEO? Aquele cara não pode ser o dono da Blaze. Essa mulher, ela tem que falar diretamente com o CEO, diretamente com o mundo. E essa mulher aqui, ela é responsável por cuidar de todo o financeiro da Blaze. Agora tudo faz sentido. Agora todas as peças se encaixaram. Depois que eu li que é uma obrigação ter alguém morando lá e depois que eu vi as funções dela, tá na cara que tudo que eu descobri até agora foi um emaranhado jurídico que eles tiveram que inventar pra conseguir tornar a Blaze legalizada dentro do Brasil. Mas a mentira começa naquele corte que fala que a Blaze atuava fora do Brasil. E conhecer o dono da Blaze em Amsterdã, que a gente já trabalhava junto com ele. A gente falou, poxa, por que que você não faz um formato de Stories pra Blaze? Cara, dá pra gente um budget aqui, deixa a gente fazer em live e no Instagram pra ver o que que você acha. Naquela época que o John Vlogs falou que foi ele que trouxe a Blaze pro Brasil. Ninguém trouxe a Blaze pro Brasil. A Blaze sempre esteve só no Brasil. O holandês é uma sombra. Na verdade esse holandês aí tá escondendo o verdadeiro dono. Volta pra reclamação do Reclame Aqui, volta pra PagSmile. Bom, se até agora não deu nada, talvez o dono da Blaze seja alguém da PagSmile. Talvez a PagSmile tenha um vinho com a Blaze. Vamos lá, PagSmile. Ela é uma empresa com dois sócios. Um, Davi Martins. E dois, outra empresa estrangeira na China descrita como empresa matriz. A PagSmile diz no site oficial dela que ela veio pra facilitar os pagamentos na América Latina. O fundador dela é chinês. Mano, coitado da gaja deste namorada dele. Se... O Sundo e ela pensaram o treino. Ha! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O dia A PagSmile segue o mesmo modus operandi da Blaze E ela não tá nem aí pros clientes da Reclame Aqui. Ela tem um monte de reclamações não respondidas E quando ela custa responder, ela fala que a culpa não é dela. E sim da empresa que ela intermediou. Mas eu vou tirar aqui da PagSmile a culpa de não responder o reclame aqui, porque a única resposta dela me deu tudo o que eu precisava pra encontrar todas as informações até agora. Só que pesquisando o reclame aí da PagSmile, tem tantas empresas e tantos golpes aqui, até robô de Pix, que parece que a PagSmile não é dona. Posso resolver isso tentando entrar em contato com a PagSmile, mas tanto a PagSmile quanto o David não responderam as minhas tentativas de contato. Porque depois de ler tantas reclamações diferentes, ficou claro pra mim que a PagSmile só recebe dinheiro, ela só aceita o pagamento, mas o montante não vai pra ela. Ela não é a dona da Blazer. Cara, sinceramente, eu tava desistindo de tudo isso aí, mas parando pra reanalisar, parando pra procurar tudo, eu olhei uma pista que tava debaixo do meu nariz o tempo todo. Lembra do similar? Pois é, da onde eu tirei todas as informações de acessos mensais e origem do tráfego, da onde eu vi que tudo tá no Brasil. Esse similar também indicava que a companhia por trás do site se chamava Kayak Directive. Na minha cabeça, essa companhia aí era só hospedagem, como a Rochegator hospeda pra várias pessoas. Ela era só uma empresa que vendia o site pra Blazer. Fiquei nem aí pra isso. Só que aí quando eu fiquei sem pista pra achar, eu decidi procurar essa Kayak. E procurando ela, consultando ela em vários lugares, eu não achava nada. E olha que eu tenho acesso a várias bases de dados, a várias pessoas, eu tenho muito networking, tem um lugar caro e secreto que dá pra acessar. E tem gente que tem dinheiro que me ajuda e mesmo assim eu não tava conseguindo nada, até que eu consegui através do fundo de informações da SP Capital. Lá eu descobri que a Kayak Interactive é uma empresa de jogos online que fez várias fusões, que é dona de um monte de empresas que se uniu a vários emaranhados. E aí começa o emaranhado. Primeiro, a Kayak pertence a outra empresa. Essa chama iPlay. A iPlay, por sua vez, pertence a outra empresa que se chama iWin. Ha! IWin. Cara, eu venci. Cheguei até aqui. Eu tô muito perto de achar os donos. Porque a SP Capital me entregou. Finalmente! Os três donos da iWin. Três empresas. E as três são fundo de investimento. Só que se a empresa é fundo de investimento, por trás da empresa tem nome. Por trás da empresa tem pessoas. Por trás da empresa tem os donos. Finalmente! Atualização pra vocês. Em toda a história dos documentários que eu já fiz no YouTube, eu nunca fiz um documentário tão difícil quanto esse. Eu nunca achei pessoas tão difíceis quanto a da Blade. Freitas oficial, obriga pela Rain, Mel! E aí eu decidi... Então é que eu vou essa live, Mel! Enquanto o vídeo tava em edição, mas o fato é que há várias possibilidades, eu vou te contar todas. Você tem a possibilidade de Like a Jean, do dono da Trashmore, da Imor. Todas aquelas empresas de laranja que tão lá em Coraçal estão no nome do laranja do Like a Jean, o George. Mas existem outras possibilidades. Existe a Kayak Interactive, que é a dona da Blaze. Tem vários links na internet, vários bancos de dados que ligam a Kayak Interactive como dona da Blaze. O dono da Kayak Interactive não aparece. Eu consultei... Vocês não imaginam o que as mãos do Jamie fazem. Vocês não imaginam. Eu paguei pra esses documentos... Grand Freire! ...pra descobrir que a Kayak tava em nome de empresa. Muito obrigado, meu! Então, o governo americano não me dá a resposta. Aí eu fui no Like a Jean e descobri que o dono da Kayak, lá no Like a Jean, é um argentino. Só que o perfil dele é privado. Eu não consigo achar o perfil dele. Eu não consigo achar o nome do dono da Kayak Interactive. E nós temos a terceira opção. Então, consultando os bancos de dados, eu descobri o seguinte. Kayak Interactive foi comprada por Media Oberon. Então, a dona da Kayak Interactive é a Media Oberon. A dona da Media Oberon é a I-Win. E a dona da I-Win é a Uproar Inc. A Uproar Inc. foi comprada pela Flipside Inc. A Flipside Inc. não tem nenhum dono do banco de dados. Apenas um perfil, apenas um funcionário, apenas uma pessoa ligada a essa empresa. Boris Polonsky. E o Boris Polonsky, eu não sei se ele é o dono ou se ele é um laranja. E por que eu digo isso? Porque eu também consultei os bancos de dados do estado de Nova York para descobrir quem era o dono da Flipside no nome do governo federal. E no mesmo banco de dados que eu pesquisei todas as outras empresas. No banco de dados mundial. O banco de dados da OpenCorporates.com. Flipside Acquisitions 2 Inc. Foi fundada em 9 de junho de 2002. É uma corporação em Delaware. E o dono dessa corporação é a The Corporation Trust Company. E a Trust Company, se você for pesquisar, é uma agência fictícia. Ela só existe para dar nome às outras agências. Exatamente como a Trustmore. Então, eles fizeram uma aranhada de empresas. Empresas, donas de empresas, donas de empresas. Pra eles vão lançar, vão lançar, meu. Pra que as pessoas queiram que descubram quem são os erraderos. Um fitness e um pra carros. Nós temos três opções aí. Nós temos o George. Nós temos o Boris. Nós temos o argentino misterioso, o Loud Like a Jim, que eu não consegui encontrar. Nós temos empresas atrás de empresas. E vocês devem ter imaginado, por todo o trabalho que eu tive nesse vídeo, que esse vídeo foi lançativo. Que nesse vídeo eu tive que gastar energia, tempo, dinheiro, muito dinheiro, pra conseguir achar isso daí que eu mostrei pra vocês. E o que me motivou a fazer esse vídeo aqui, é porque nesses três meses que eu tô no YouTube, eu conquistei quase meio milhão de seguidores. E eu recebi uma oferta de 300 mil reais pra divulgar cassino online e casa de apostas. E eu não aceitei, e foi exatamente por essa oferta de 300 mil reais que eu tô fazendo esse vídeo. Pra avisar a cada uma dessas empresas que estão aqui no Brasil, de cassinos online e de casa de apostas. Vocês não têm lugar nesse canal. E se vocês insistirem, cada uma de vocês vai ganhar um vídeo de presente. Igual eu tô dando esse vídeo de presente pro dono da Blaze. Pela sua atenção, meu, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Agora imagina o próximo... Imagina ele ligar a live na Twitch e fazer tipo Blaze. A Blaze cheira pra dele. Pagamos um bilhão. Um bilhão. Caralho. Mano, ganda vídeo, meu. Foda-se. Estes vídeos dão um trabalho do caralho, meu. Estes vídeos de novo. Para que eu não me deixei por aqui. Pagamos um bilhão. Chegamos. E aí